Saudações Netabáticas, estamos então a fazer aqui a defisão através do Pro Evolution Soccer 2019 do jogo da Escócia com Portugal. Portanto, meu amigo, vamos lá e ver como é que isto vai sair. Ainda vai de sair, ainda estou aqui a mexer nisto. Vamos então ver como é que isto corre. Não esqueçam então de subscrever o canal, deixar no comentário, partilhar com os vossos amigos. É muito importante o feedback no canal para que eu possa saber se estão a me gostar ou não. Há muitos canais por aí, portanto, gosto de fazer qualquer coisa assim diferente. Ok, vamos lá então. Olha está o violador. Essa parece a mesma do gaiate, é que estou para ver. Obrigado. 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 Foi isto Ronaldo. Oh shit! Eles conseguem ganhar! E nem estamos jogando muito a mal! E nem estamos jogando muito a mal! E nem estamos jogando muito a mal! Vamos lá dar a volta ao resultado! Vamos lá! 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 Vamos lá cartão não! Vamos lá cartão! Vamos lá cartão! É bom direto! Vamos lá! Vamos lá! Obrigada. Onde é que está perto? Quase que iram O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?